Quem diria, dezenas de cidades goianas, mesmo com as chuvas, estão no limite para fazer racionamento ou ficar totalmente sem água. Incrível que o estado de Goiás, outrora tão pródigo em rios, ribeirões e nascentes, esteja enfrentando uma situação que piora ano após ano. E se tratando da natureza, não existe crime sem castigo. Ouro no ouro, estamos dioturnamente matando as diversas fontes de captação, poluindo todo tipo de água potável. A situação é tão drástica que o rio Meia Ponte, aqui mesmo, é um dos mais poluídos do país, com milhões de goianos fingindo que não tem nada a ver com o peixe. Que, aliás, sumiram completamente dos rios goianos. Coisa de louco!